Música Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo para o blog Target HD.net A Microsoft apresentou oficialmente o novo tablet Surface Pro Sim, nada de Surface Pro 5 aqui Que se destaca pelas melhorias internas e principalmente pela melhor interação com a Stylus A empresa quer seguir como referência nesse segmento E sabe que a experiência touch e de escrita é quase tão importante quanto aquela oferecida pelo teclado ou touchpad O novo modelo tem poucas mudanças estéticas em relação às gerações anteriores Contando apenas com melhorias pontuais em cada geração que já estamos acostumados O novo Surface Pro é mais silencioso, com dobradiças e conectores melhorados para emitir o menor ruído Os teclados Type Cover fazem uso do mesmo sistema magnético de conexão à tela Mas contou agora com o mesmo tecido alcântara do Surface Laptop Ou seja, a textura do teclado e do touchpad serão diferentes a partir de agora As principais mudanças no novo Surface Pro se apresentam no seu interior O modelo é mais potente, mais eficiente e conta com melhor refrigeração Os novos processadores Intel Core i5 Cab Lake exploram todo o potencial do produto Mas dispensando um sistema de ventilação ativa Já a versão com Core i7 Cab Lake passa a contar com um ventilador Que foi modificado para emitir menos ruído Segundo a Microsoft, esse novo ventilador emite apenas 18 decibéis de ruído Temos aqui um tablet com tela de 12.3 polegadas Com tecnologia PixelSense Ou seja, 267 pixels por polegada no formato 3x2 Disponível inicialmente na versão Wi-Fi Mas no futuro ele deve contar com conectividade LTE 4G Os novos processadores e a nova SSD influenciam na autonomia de bateria Que podem alcançar as 13 horas e 30 minutos de uso Ou seja, 50% a mais de autonomia do que é encontrada no Surface Pro 4 E 20% a mais do que encontramos hoje no iPad Pro O grande ponto negativo do novo modelo é a ausência da porta USB Type-C Ficando apenas com uma porta USB 3.0 Que vem acompanhada de leitor para cartões microSD Uma porta mini DisplayPort Porta de case barra teclado E Surface Connect para o dock Este último compatível com USB Type-C O novo Surface Pro vem obviamente com o Windows 10 Pro pré-instalado O novo tablet chega com uma nova versão da Surface Pen Com um design similar aos seus predecessores Mas sem o clipe para a camisa Porém com importantes mudanças de tecnologia no seu interior A nova Stylus se destaca por detectar até 4.096 níveis de pressão Com um atraso mínimo de 21 milissegundos para reconhecimento de traço Isso reduz pela metade o tempo de resposta oferecido pela Apple Pen do iPad Pro Os novos recursos aproveitam do suporte mais amplo do Windows Ink Principalmente com o Office Onde há novas funções para o lápis Que é retrocompatível com o Surface Pro 4 e anteriores São lápis tão precisos que é possível similar o sombreado feito ao inclinar a ponta do lápis O único problema aqui é que a nova Surface Pen agora é um item opcional O novo Surface Pro chega ao mercado no dia 15 de junho Nos países onde o produto já é comercializado Já é possível reservá-lo nesses mercados Seu preço inicial sugerido é de 799 dólares para o modelo básico O case Type Cover tem preço de 129 dólares E a Surface Pen custará 99 dólares Para mais informações sobre esse e outros produtos de tecnologia Acesse targethd.net Siga o blog nas redes sociais Se inscreva nesse canal de vídeos no YouTube E eu sou Eduardo Moreira Se você quiser me seguir no Twitter É só acessar o arroba oeduardomoreira Um grande abraço para todo mundo E até a próxima E até a próxima